Opa, olha só, viu aí? Alô pessoal, sejam bem-vindos, Cleiton Rocha do canal Cleiton na BR É isso aí pessoal, trazer agora aqui pra vocês Uma situação aí que acabou ocorrendo E a gente vai bater um papo rapidinho aqui pra poder explicar o que foi que aconteceu Ixi, que mistério E esclarecer alguns pontos também sobre o trabalho que a gente faz aqui, né? Então vamos lá, roda a vinheta Lima Vamos a gente começar a levar o lado deixando seu like, se inscreva no canal E compartilha esse vídeo dessa estrada aqui, olha só minha gente Estradinha aí bem, sem acostamento Aqui é teste pra vestibular pra pegar BR, viu? Vestibular pra pegar rodovia, olha só Sem acostamento, cheio de curva, subida, descida, faixa contínua de um lado e do outro Moto andando devagar, animais entrando na pista É vestibular mesmo pra estradeiro, viu? Eita, Lelê Lima, vamos lá Pessoal, queria falar com vocês aqui a respeito da situação aí que ocorreu Um inscrito até me relatou Educadamente, muito educadamente, quero agradecer imensamente a ele, tá? Eu não vou revelar o nome aqui Mas eu quero de prontidão aqui agradecer a ele pela educação que ele teve em chegar e reportar a situação É... eu fiz um informativo de viagem Informativo de condições de rodovias No trecho aí de viagem entre Brasília até Ibotirama Né? Via Pontes da Lapa e via... pelo Javi também, né? Pegando a BR-242 um pouco antes E... no decorrer do trecho, né? Eu fui falando dos possíveis acessos à BR-242 Dentre eles, um trecho ali entre Correntina a Barreiras Passando por São Desidério Nesse trecho, é... tem uma parte que ainda é estrada de chão Estrada de chão, veja bem Estrada de chão E aí, no vídeo, eu até citei que existe esse trecho, viu? Né? Se você evitasse de passar por lá à noite E que... tivesse tão cuidado, né? Porque tem estrada de terra, né? Tem trecho de estrada de terra Bom... É... foi dado essa informação E... é um inscrito... pelo que eu vi, ele... Eu tô falando aqui porque como ele deixou público lá, né? Ele fez o comentário e deixou público lá pra todo mundo assistir, pra todo mundo ler Então, eu vou relatar É... No caminho, ele foi por Bônjus da Lapa Na volta Quando ele voltou, ele optou por não passar lá por Bônjus da Lapa Porque, tipo... opa, olha só Viu aí? É... Porque ele disse que a estrada tava ruim, né? As condições aí das rodovias, elas podem alterar de uma hora pra outra E... quando a gente gravou na época, eu tinha pego informações que a estrada tava boa E começaram a aparecer alguns buraquinhos Assim como essa aqui, essa aqui há uns meses atrás tava boa Agora tá começando a aparecer esses buraquinhos aí Então, ele optou por vir direto por... por barreiro, não sei E quando ele chegou lá, ele botou no GPS, né? Botou no Waze E o Waze recomendou que ele fizesse esse trecho Porção desse débio E aí, ele acabou pegando Buraqueira Pegou a estrada de terra Né? A estrada lá não tava muito boa E aí, a gente conversou e tal Né? Ali pelo próprio... fez questão de manter a conversa pública ali, né? Muito educado Quero agradecer imensamente aí Muito educado mesmo E... dentro de uma conversa de alto nível Ele falou Cleiton, eu entendi que... Que... tal Que ele falou que... Ele não falou que não era pra passar Eu falei Não, mas em nenhum momento eu falei que não era pra passar Eu falei, inclusive, que se quisesse passar Evitasse de passar à noite Porque ele tem estrada de terra e tal E tal, enfim Dessa forma Olha aí, pessoal, ó Tá vendo aí, ó? A situação Botou ciclista sem... Né? Transportando passagem sem capacete Isso aí acontece demais no interior Vai entrar aí, ó Muitas entradas de zona rural, tá vendo? Então, pessoal É... voltando ao tiro no assunto Ele pegou a estrada de chão Aí o carro dele tava novo Né? E ele... Acabou pegando esse trecho lá Diz que a estrada tava ruim e tal E... Parece que ele ficou meio chateado Então eu vou passar pra vocês aqui a experiência A minha maneira de atuar Vamos lá Eu, Cleiton Se for pra dirigir na estrada Pra eu poder pegar a estrada de chão Eu não vou, gente Dificilmente eu coloco meu carro em estrada de chão Por quê? Meu carro é baixo Ele não tem estrutura pra isso Se eu tivesse um carro mais alto Talvez, talvez eu colocaria Eu não gosto de colocar a carro em estrada de chão Arrasto o combustível com os outros Pra poder ir de carona Mas evito de botar a carro em estrada de chão Porque você nunca sabe Estrada de chão é uma coisa que agora ela tá do jeito Daqui a pouco ela tá de outra Apoio tudo é muito rápido Então assim É uma situação muito Muito É insegura É Então É recomendável que Eu não gosto de colocar Tá Tem gente que vai Tem gente que gosta Eu tenho colegas, por exemplo Que pega esse trecho direto Ele chega, vai até Correntina Lá em Correntina Ele pega pra São Desidério É um trecho ali de mais ou menos Segundo ele falou Acho que é 30 É 35 quilômetros de estrada de chão E Que foi um trecho que não pode ser pamentado Por motivos ambientais, né Então ele Então tem gente que prefere passar por ali Tem um colegas de sair de Brasília todo ano Ele vai lá pra Pra região de Irercer E ele passa por ali Só passa por esse trecho aí Ele vai até Correntina lá Ele pega esquerdo Mas ele não tá nem aí Ele vai Ele gosta de ir por lá e tudo bem Mas ele vai sabendo que é estrada de terra Então fica aqui o conceito, pessoal É Cuidado com o GPS Quando o amigo chegou lá em Barreiras Ele pediu o GPS O GPS recomendou pra ele poder passar lá O GPS Ele vai calcular a distância mais curta Muitas vezes se importando com Até mesmo Quando não é reportado Não tendo a informação De que a estrada tá boa ou ruim Tá Então é importante Se você for utilizar Esses recursos aí Você só utilize Em último caso Por exemplo Se você vai fazer uma viagem longa É recomendável que você tenha um GPS Pra poder servir pra você De suporte Porque Quando a gente sai pra viajar A gente já sai Já parte pro pressuposto Você já tenha estudado a sua rota Pra fazer a viagem Então o GPS vai servir mais Da gente pegá-la E pra você rodar com o GPS É importante que você faça a atualização Tá, pessoal? Então faça a atualização do GPS Pra que ele possa pegar Algumas informações aí Atualizadas Sobre as condições Das rodovias Características Quedas de barreira São situações Que são reportadas Pelos celulares Dá pra poder avisar Com isso aí Quase com tempo real, né? Mas É importante, pessoal Que vocês tomem cuidado Com essas orientações Pessoal A gente tá dando uma alteradinha Aqui na qualidade do áudio Porque eu tive que fazer Essa gravação aqui Já fora da viagem Do 3 que ele tava fazendo Devido a aquecimento Olha o calorão Que tava fazendo Do equipamento Que ele tava fazendo A gravação E ele simplesmente parou Agora eu tô continuando aqui Mas Só pra informar, né? Pra encerrar Que é importante Que vocês façam Um planejamento antes Procurem assistir Vídeos também Dos trechos Não vá só por uma situação, tá? A gente coloca sempre Informações aqui De estradas Trafegáveis, tá, pessoal? Estradas trafegáveis Algumas em boas Outras em médias Condições E falando justamente Se é estrada de terra Quando se fala Estrada de terra É como eu falei Ela pode tá boa hoje E ruim amanhã Então aí vai Do critério de cada um E são estradas Que normalmente Estão sendo utilizadas, tá? Então bastante cuidado Com o GPS Procure ali Se possível Imprimir a sua rota Pode De repente você pega Grava a imagem, né? Faz o print ali Da imagem do mapa Que você vai fazer Leva numa casa Dessa de impressão digital Pede pra imprimir No tamanho A3 Que é um tamanho maior Você leva ali dobradinho Porque caso dá algum problema No equipamento seu de GPS Ou até mesmo Se você não conseguir Sinal de celular Em determinado lugar Você pelo menos Tem um mapa ali, tá? Então leve também E faça um planejamento Tá bom, minha gente? Procure se obter Obter o máximo De informações Pra que você não passe Nenhuma situação ruim Na estrada, tá? Quero agradecer imensamente A todos vocês Ficaram até aqui Agradecer mais uma vez O nosso inscrito Por ter reportado isso Pra nós Muito obrigado, hein, meu amigo Pela educação E a delicadeza Que você teve De chegar A conversar ali No público ali Expor a sua opinião E a gente conversou Trocar aquela ideia Eu fico muito agradecido Não só a você Mas a todos os inscritos Aqui do nosso canal Tá bom? Um grande abraço A gente se vê Nos próximos vídeos Canal Clito na BR Canal do Motorista Vai viajar de carro Tchau, tchau Fui!